Olá pessoal, hoje 5 de agosto de 2023, estou do lado aqui do Tô Amulato, nós estamos aqui na entrada dessa estrada que vai aqui para o Corrego Fundo. Pessoal, antigamente conheci aqui, essa estrada era bem desorganizada. Tô Amulato, você enfrentou um desafio diferenciado, um trabalho seu aqui, me conta aí como é que foi esse desafio. Ô John, hoje o que eu falo pra você? Hoje eu só tenho a agradecer, porque esse aqui é um grande sonho que eu tinha. Porque do município, todo mundo sabe, é da estrada mais complicada que tem aqui, que a gente vai chegar até num certo ponto, eu te vou entrar nos pontos. Hoje, assim, o apoio que eu tive do doutor Heldo, da administração, que hoje eu tenho só a agradecer o doutor Heldo com a administração, Alain. Eu nunca pude deixar de agradecer o Sol Walter. Sol Walter. É o gerente, o chefe da usina, Serradão, que hoje eu tenho que agradecer o Serradão, hoje, gente. Porque se não fosse o Serradão, nós nunca, nós da administração, a prefeitura, não tem condição de fazer isso aqui. Que essa estrada aqui, até o seu voto, tu brinca comigo, a sua estrada lá, a gente gastou mais de um milhão e meio nela. Rapaz. Então, hoje a gente tem aqui, eu só agradecer, porque tem muita gente que bate em mim, mas eu acho que olha que o cara põe a cabinha no travesseiro, ele lá lembra o quanto ele me bateu, ele sabe que é covardinho. Então, hoje, eu tenho hoje um apoio do Sr. Delso, que é um grande fazendeiro aqui, o Sandoval, o Pedro, o filho do Sandoval, o Sr. Igar, que hoje todo mundo conhece, que é lá do, a fazenda, aquele panhudo que era do Sr. Itramano. Então, as pessoas pensam, será que eu vou ter apoio dessas pessoas? Porque a gente fica com medo para não ter apoio de uma grande pessoa. E eu não posso esquecer de deixar todo mundo nessa beira de estrada aqui, porque essa estrada aqui, Johnny, ela tinha seis metros, tinha lugar aqui, Johnny, que não podia passar um carro pequeno como esse aqui e uma moto que não cabia, tinha que parar. E eu pedi aqui, porque a gente tem hoje, a gente é 12 metros a estrada municipal, que eu procurei saber, depois que eu estou a vereador, eu procurei saber quanto que é a estrada da gente. Então, hoje, eu sei que é 12 metros a estrada municipal, e eu falei com todo mundo, todo mundo não, nem, não, 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 não faço. Então, você pode daqui para lá para você ver, eu só tenho que agradecer a usina Ferradão, a Brunose, a CP, todo mundo que eu pedi apoio, me ajudou com, me pegou, me abraçou. e pra mim é uma edificação muito grande um cara da primeira vez que eu fui vereador que eu estou vereador eu tenho um apoio disso porque não é fácil ter um apoio igual eu tenho vamos conferir então essa estrada como é que ficou vamos pra frente Johnny, aqui ó todo mundo, tinha um dia que chegava aqui Johnny, aqui tinha uma toleira aqui a gente fala do Conrado que eu quero agradecer muito o finado do Conrado hoje, o Conradinho deixado aqui, a gente fiquei mais de 3 meses aqui passando o povo aqui, porque aqui não tinha condição de passar nada, nada aqui tinha dia que eu chegava aqui pra arrastar a gente aqui na minha camoeste eu dava conta eu chegava o Cerradão, o que eu te falei do Cerradão eles me apoiam em tudo tinha dia que ficava duas marcas arrastando aqui tinha 30 pessoas aqui você vai ver aqui é o antes e você vai ver o depois Johnny, esse ponto aqui era tão alto aqui o a estrada é tão funda, Johnny aqui ó, eu vou te mostrar a filmagem antes e essa depois aqui a escavadeira eu filmei dele pra cá ela sumia aqui era tão funda aqui e ela estreitinha sabe quanto que era aqui? 4 metros e meio de estrada aqui só 4 metros e meio, não cabia um carro simples e uma bicicleta não cabia aqui ó aqui ó Johnny, isso aqui ó vou te mostrar a filmagem aqui do povo sofrendo aqui encravado aqui na subida eu pedi a administração do Dr. Helda pra vim tá a goar porque nós tínhamos que jogar o cascai pra ele colar veio o caminhão pipa veio aqui o Dr. Helda veio aqui ajudar uma agente aqui ó junto com a administração uma parceria junto com o Cerradão junto com o Seu Volta aí ó a CP nunca posso esquecer da Brunosa tudo que eu pedia a eles que eles no possível que eles podiam fazer eles me ajudavam então veio aqui tá isso aqui hoje olha aqui aqui ó todo mundo sabe ali a fazenda do Sandoval aqui Johnny ó tinha uma toleira aqui eu duvido que essa toleira aqui ficou menos de 30 anos 30 anos gente sofrendo aqui pode perguntar qual que é o leiteiro qualquer homem que que traz menino então Johnny aqui ó é uma coisa que eu cheguei eu falei assim vamos fazer uma drenagem aqui os caras falaram não dar certo eu falei toleira nós já tem então já não passa então deixa eu fazer o que eu tô pensando pedir ódio o senhor Volta o senhor Volta posso fazer uma coisa aqui que eu acho que não vai ter problema mais nunca pra nós vou pôr tu aí Johnny aqui nós jogou 14 caminhões de pedra aqui dentro rapaz aqui tem 14 sabe quem que arrumou pra nós quem que arrumou o senhor Igar e o Pedro Sandoval o senhor Igar a gente conhece eu sou muito pensa um pouco que foi daqui ó desde aqui ó Johnny ó daqui começou pedra aqui ó dessa entrada pedra só pedra aqui aqui tem 14 caminhões de pedra é a prefeitura veio cá o doutor Helder ajudou a nós carregar pedra furou um pneu trator ali ó do caminhão mas estamos aí tranquilos graças a Deus estamos aí ó não tem isso aqui se Deus quiser nunca mais tem problema pra nós aqui ó aquela fazenda lá que eu falo do senhor Igar o senhor Igar isso aqui ó isso aqui tem muitas vezes aqui ó teve acidente que tinha curva aqui ó ela muito estreitinha suja sabe era mesmo muita funda teve acidente aqui então a gente hoje está esse aqui essa estrada de jeito aqui daqui você está vendo quem está assim lá em cima então Johnny hoje eu só tenho a agradecer eu não posso esquecer nunca de agradecer esse Igar aí ó o Igar né é o tanto que o senhor me ajudou nessa estrada aqui isso aqui era uma pontinha estreita ela estreitinha aqui quebrava direto mexendo aí a gente conversamos eu sou volto com o serradão é o que é que eu posso te falar Johnny aqui Johnny ó aqui era tudo torto aqui a coisa aqui ó ele está retando ela aqui a gente fazer o que vem aí falaram que põe uma galeria aqui sim aí a gente entrou num acordo conversando com o senhor volta o senhor volta vem cá olhou direitinho para ver aí nós conversamos ele viu que aqui uma galeria não suportava a galeria já estava aqui tirou a galeria a gente está fazendo uma ponte aqui ó aí eu vim cá eu estou ajudando aqui mexer conversando e pedindo opinião aos outros essa ponte ela tem que ficar da altura aquele ferro ali ó para dar certo ela tem que levantar um pouquinho a mais aqui para dar certo então vai ser uma uma ponte aqui que a gente é uma coisa inédita e cabando essa ponte aqui já estou conversando o senhor o senhor Valde já falou com o Jair da Serradão cabando aqui já fazer aquela do sodoval ali ó ô Johnny isso aqui é o que eu te falo isso aqui tinha uma toleira aqui aqui é tão ruim aqui ó essa subida aqui só para a gente identificar que a fazenda aqui atrás é do do Igar né antiga antiga que não conhece então a seca aqui ó nós vamos com essa seca aqui o senhor Igar falou para mim Tonho eu posso pôr madeira ó se o senhor pôr madeira novinha nós faz a seca olha ali a madeira olha aqui para você aqui olha aqui isso aqui é um encravador aqui não tinha jeito isso aqui o que eu te falo tem muita gente falou que eu estava estragando o meio ambiente tal aqui minava uma água que passa ônibus escolar não estava passando porque essa água vinha para cá para dentro aqui porque o dono da fazenda não deixava ela ir para lá para você virar lá aquele monte de terra o fazendeiro jogou a terra para a água não sair para lá vinha para cá então aqui eu não estraguei meu ambiente hora nenhuma pelo menos meu ponto de vista só arredei para a água vir tá vendo quando no tempo de mina água ela desce ali aí desce para o cobre abaixo o que é isso John olha cristalina cristalina John olha o que a gente fizer bom aqui John olha a gente fez uma drenagem o sujeiro veio aqui a água aqui John olha a drenagem vê John olha sai aqui sai uma drenagem aqui ela pega lá vem aqui a outra pega aqui essa mina ela sai aqui olha o que você vê aqui John olha olha o jeito que ela trouxe a pedra aí quando ela tem a água ela vem aqui ela sai igual aquela você vai ver aqui em cima isso aqui John aqui não passava nada 11 de criança ela corre aqui aí é a pedra tá vendo ela corre no meio isso é uma drenagem feita de pedra aí você fica pensando no tempo da chuva nada passa aqui tem muita gente que vinha trazer menina até aqui da minha gavali aí tinha que rodear aqui dá quase 20 quilômetros já pegar aqui dois quilômetros aqui só por causa desse trechinho aqui não vem cá primeiro depois você vê John John olha aqui no tempo da água da chuva isso aqui desce é muita água é uma mina olha aqui ela vem só olha o jeito que ela pede a drenagem aqui legal hein aqui John tem uma drenagem aqui ela passa que a água tá passando por baixo aqui olha aqui John olha aí isso aqui John eu quero agradecer a equipe do G do Anagê que faz ponte faz matabu que ele veio aqui ajudou a gente a fazer isso aqui os E3 os meninos da ponte todas os meninos do caminhão então eu só tenho isso tá vendo aonde que a água passa nesse tempo ainda olha aí que legal hein você vê tá na seca e a água tá correndo normal e aqui ela vai pro corgo ela vai pro corgo aqui